Música A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que ela faz um εδώ tão legal. Esses eram os milhares. Todas as pessoas não têm pressão. Isso não é certo. Todos nós temos que pagar um produto das pessoas. Others nós teremos que pagar para a pessoa, mas não temos que pagar isso. Quando李 ohhhh... Quando ele ford FP, ele acontece na carreira, ele fala que ele fez uma compra e fechou na casa. O que é isso? Porque antes das mortes, a noite caíca. Sempre mais fracassinado. O que é o que é o que é o que é o que é? a minha vida é o trabalho é o amor meu irmão meu irmão a minha vida agora eu vou fazer um livro eu vou fazer um livro eu não vou fazer um livro eu vou fazer uma cruz eu vou fazer um livro eu vou fazer um livro ali-se-e-e e se já está chegando na minha vida 4 minutos de cada dia. Esta é parte dos homens. Eles vão ficar com 12 anos. Os Estados Unidos sekundas gerais質adas na maioria dos homens do Brasil. Mas eles vão chegar até o final da minha falta. Os homens ainda não fazem um filho. Os homens do mundo. Mas as pessoas são tão bastante confortáveis. O país tem que levar para o alimento, mas não é uma coisa que faz. A gente tem que ver as coisas que, elas não conseguem, mas elas estão sendo desigadas. A gente tem que fazer uma coisa assim. A gente tem que fazer essa coisa. A gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso e fazer isso. Então, esses pais têm um homem que lhe ensinam naquilhamento, e é um homem que lhe ensinam naquilhante. E conste de uma pessoa no qual é a violência para a violência, a pessoa que lhe ensinam em um homem de manhã. A pessoa que dizem que ele não é o pai, é o homem que lhe ensina naquilhante. Os colegas, eles vão vir lá. Os colegas, eles vão vir lá. Os colegas, os colegas são vocês. Os colegas são os times, os colegas são os colegas. Os colegas são os colegas. Como estão vocês? Os colegas estão no seu trabalho, O que é o que é o que é o que é o que é? E a digma da xa marwine, in badan badda u majura kawaankan, owa uwa kassuhur jeda, Waxa aad dawanay saan imi ka indihin u aaheyyanna, oa kalloon li iibinayu, islamarka ahina, badda laga soo saarey, saakey un, marka laga soo tega kalloonka, qairaad ka kale, e badda laga hila waxad kamida, qubada, inanka aad arkay saan, waxa u imi ka jar jaray yaa, qubu, saakel laga soo bihe badda, islamarka ahina, waxa ay kamid tahayu qubada, waxa yabaha sida aad ka ayawu istiqmalaan, bulshada somaliyyad inanka soo saada, ayaad u jeda daan, waxa u labarka kusidaa, mid kamida, qairaad ka badda laga hila, waxa na lagu maga aabaad daan birib, sida kalloonka oo kala ayaa lawkar sadaa oo lawuna, waxa na laga hila sida aishaygan kalloon maysa tadaqaar kud, faa idu aad u badan oo inta badan, waxa utar tab bulshada, gud ahaan qairaad ka badda, ayaa laa haqijijay, in u ya hay, mid qafimaad lina amas kaxadaa, waxa na laga hila, waxa na ula masayaan iska aibaku taliyyan, in ladaa intu, qairaad ka badda istiqmala kiisa maadama oo ya hay, waxa ad u faaida badan, lakin suqaashay yud i suweydin ta mudanaya waxa aytaay, bulshada somaliyyad ayogu, u kalaha yaa midunida daafi hila, magaaran kera laa iyehin, in ay hor maryan, qairaad ka baa xaadda wuyena, lakin suweydin ta mudanaya, maadama sida indihin na aad imi kawaku aarkaistaan, badda yanna oo lakin suweydin ta mudanaya, lakin suweydin ta mudanaya waxa aibaku taliyyan, qairaad islamarka aina sidaad islaada hay, wala guhur marinkara, qairaad ka, badda, lehya dagaaga, fadlan arak tidaada naogu soudi bfeisbubu. www.feyyaz.tv